Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é Pada One e galera vamos para as notícias. Galera que já comprou o PS5 aí já na pré-venda, então já tá com bala na agulha, olha o seguinte, já tá disponível alguns títulos do Playstation 5, Spider-Man Miles Morales é um deles galera, já tá disponível. Olha, a Sony anunciou que Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, Destruction All-Star e Sackboy já estão disponíveis para venda. E o valor é o seguinte, tá entre 200 e 300 reais dependendo do título. Óbvio que esse Sackboy deve ser 200 pratas, não é possível, não pode ser mais de 200 pratas. E o Spider-Man com certeza vai ser 300, 350, 370. Aqui ainda diz, a nota fala assim ó, a edição de Miles Morales, Ultimate, porque tem edição Ultimate ainda, para te arrancar mais uma grana. O valor pode ultrapassar a casa dos 300. Ó, 300, vai ser maior, vai ser 380, 370, 390, 365 e 99. Brasil é isso daí. Mas você já pode comprar nas melhores empresas de varejo, beleza? Vai lá, compra e se você comprou, gostou da dica, deixa aqui embaixo no comentário. Que é só a dica. Muito bem galera, saiu aqui a lista da Xbox Game Pass de outubro. Vamos lá, vamos à lista dos jogos. Você aí que é um assinante da Xbox Game Pass. Microsoft acabou de anunciar a lista. Vamos lá, a lista é a seguinte, olha. Primeiro de outubro, Doom Eternal, vai sair para console e para Android. Maneiro. Drake Hello, vai sair para PC. A partir do dia primeiro de outubro já vai estar disponível. 8 de outubro, a partir de 8 de outubro. Brutal Legends, vai sair para o console. Forza Motorsport 7, vai sair para console, Android e PC. Tá, esses serão os jogos do mês de outubro do Game Pass da Microsoft. Se você já jogou algum deles e gosta, escreve aqui embaixo. Diz qual que é o melhor desses aí, qual que você não tem e vai pegar. Deixa aqui embaixo seu comentário também. Essa notícia aqui não é muito boa, não é ruim, é meio esquisita, ninguém imaginava isso daqui. O negócio é o seguinte, SSD do Playstation 5 provavelmente terá 664 GB de espaço livre para os jogos. Somente isso, apesar, olha só, é o seguinte, divulgaram o vídeo do PS5 sendo ligado. Mas mostraram sim então o armazenamento do console. Quando foram ver, nos dois consoles aparece 825 GB de espaço. Só que aí você tem que descontar o sistema. E o sistema tem quase 200 GB. Então quer dizer o que? Só resta os 664 GB para que você possa instalar os jogos. Cara, a galera tá caindo, matando isso daí. Isso daí eu não sei não, cara. Isso foi meio um tiro no pé. Se o SSD, não é de 1 TB, né? Já começa sendo que o SSD não é de 1 TB. É de 800 GB. Puts, isso no PS5. Já no Xbox Series X eles têm dois modelos. Então, o modelo vem com um SSD de 1 TB, mas só que já come 200 GB, né? É 198 GB que o Xbox come. E o Xbox Series S, o HD tem apenas 512 GB, mas aí vai comer 200 GB e só vai ter 300 GB de armazenamento. Cara, muito complexa essa nova geração e eu fiquei um pouco chateado. Acho que é muito pouco espaço. Acho que do PS5, então, tá muito pouco espaço mesmo. Os jogos são muito grandes. Se você for instalar GTA, já vai pro saco aí pelo menos o quê? 150 GB? Vai embora o GTA. E Spider-Man também não é pequeno não, cara. Spider-Man também é grande. Se você não tiver ele em disco, ferrou. Eles têm que dar um jeito de resolver isso. E não pode ser igual a Microsoft fez, não. Ah, fizemos uma expansão. Você vai poder expandir 1 TB. Mas, pelo custo do preço do videogame, a expansão é. Eu acho que essa próxima geração tem vários problemas e um deles é a questão de armazenamento. Tá muito complicado. Eu acho que vai ser muito difícil a galera conseguir ter todos os jogos aí de uma vez só. Vai ter que ficar desinstalando toda hora. Não que a galera já não faça isso, mas... Bom, vamos aguardar aí, ver o que a Sony vai se pronunciar, o que ela vai fazer de novidade. Será que vai ser simples trocar o HD? Também é o seguinte, né? Podia ser simples trocar o HD. Você abriu uma portinha e ali tirava, instalava e mandava aplicar de volta o sistema operacional. Podia ser assim também, mas... Não sabemos como é que vai ser isso daí. Vamos aguardar. Vamos aguardar a Sony se pronunciar, mas eu sei que eu não gostei nada disso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Compartilha com a galera. Não esquece também de ativar o sininho. Todo dia, 3 vídeos ou mais aqui no canal pra você. Agradeço muito a sua audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, fuu!